Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto Perto do céu Eu saio de noite Andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho O rádio toca uma canção Aqui me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou trazer Estou a dois passos Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique Eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que Que eu fui dizer Bye bye Vem me baixar A radioatividade leva até vocês Mais um programa da série a série Dedique uma canção A quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos Uma carta Uma carta de um ouvinte Que nos escreve E acima com um singelo Pseudônimo De mariposa Apaixonada De Guadalupe Ela nos conta Que no dia Seria o dia do dia Mais feliz De sua vida Arlindo Orlando Seu noivo Um caminhoneiro conhecido Da pequena e pacata Cidade de Miracema do Norte Fugiu Desapareceu Escafedeu-se Ó Arlindo Orlando Volte Onde quer que você se encontre Volte para o seio De sua amada Ela espera ver aquele caminhão Voltando De faróis baixos E para-choque duro Agora uma canção Canta pra mim Eu não quero ver você